Aí a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel E nuvens lá no mar da borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que isso pouco, louco O bêbado com chapéu pouco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil, meu Brasil Que sonha com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança Arrenda Acorda a tampa de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar Parada A esperança Acredibiliza Sabe que o show de todo artista Tem que continuar EMBRA Amém.